HyperOS System y plugin nova atualização link para download disponível na descrição do vídeo vocês podem baixar e instalar no dispositivo de vocês desde que vocês sigam as recomendações que serão passadas aqui no vídeo tá e sem muita enrolação vamos aqui para o que de fato interessa então já desce o dedo no like fortalece conteúdo aqui do canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas e aqui já vai a primeira recomendação deixar o like e um comentário aqui nesse vídeo tá galera essa versão aqui do sistema plugin só é compatível com a HyperOS tá em hipótese alguma instale aí essa versão do sistema plugin caso vocês estejam na MIUI outra recomendação muito importante é que mesmo que vocês estejam aí na HyperOS pode ser com Android 14 ou Android 13 vocês só devem instalar essa versão aqui seu dispositivo tiver de 6 GB de memória RAM RAM para cima tá dispositivos com 4 GB de memória RAM ou que estejam aí na MIUI vai dar bootloop tá e aí vocês serão obrigados a formatar o dispositivo perder todos os arquivos então já tá avisado aqui somente HyperOS pode ser com Android 14 ou Android 13 e o dispositivo precisa ter de 6 GB de memória RAM para cima bom para quem não sabe esse aqui o aplicativo né que é responsável por trazer a nova interface aqui no centro de controle da HyperOS vamos fazer os mesmos testes que a gente sempre faz de animação aqui ao expandir animaçãozinho aqui também no painel de volume funcionando perfeitamente e eu estou utilizando o tema tá então a compatibilidade com o tema tá show de bola sem problema nenhum fluidez aqui também não tenho que reclamar olha só aqui é o pouco X6 Pro tá galera só para vocês saberem e olha só como é que tá fluidez aqui sensacional sem nenhum problema olha só liso 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 igual a sabão vamos fazer aquele mesmo teste de segurança que a gente sempre faz vamos aqui em notificações e barra de status e aqui vamos até a opção de itens a serem exibidos na tela de bloqueio e desativar essas duas opções vamos bloquear aqui a nossa tela e ver como se comporta aqui a questão da segurança não tá descendo aqui a central de controle nem de notificações porque eu desabilitei lá nas configurações tá então 100% aqui a questão da segurança vamos abrir aqui a nossa câmera para gente ver se a gente consegue acessar não consegue pede aqui ó a senha novamente na câmera vamos lá a gente até consegue abaixar aqui a central de notificações mas não temos acesso às notificações e quando tentamos acessar ali pelas configurações também não vai então a questão da segurança aí 100% sem problema nenhum como vocês estão vendo e tá liso 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 galera essa versão aqui é exatamente e deixa eu só mostrar aqui para vocês plugin e olha só 15.0.4 26.1 vamos fazer atualização aqui em vídeo para vocês verem né que eu tô utilizando essa versão aqui mesmo apesar de já ter mostrado ali mas é sempre bom atualizar para vocês verem que tá funcionando é que eu testei aqui e tá show de bola tá podem instalar sem nenhum problema não tive nenhum tipo de problema e tá aí galera plugin liso 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 se vocês tiverem algum problema aí do tema ficar deformado né o painel de volume ficar grandão é só reiniciar o dispositivo que vai funcionar perfeitamente né os temas como vocês estão vendo aqui tá funcionando perfeitamente no mais é isso é isso se vocês curtiram esse vídeo não esqueçam de deixar o like estamos juntos e até a próxima mom ou